Meus amores, como vocês estão? Deixa eu conversar com vocês sobre o canal. Já escolhemos qual identidade visual que iremos utilizar. Está a coisa mais linda. Porém, iremos solicitar algumas mudanças, coisas pequenas. E acredito que será rápido essas alterações. Em breve, mostraremos para vocês. E, enfim, soltaremos os vídeos que já gravamos. Está tudo pronto para vocês verem. Então, segura o coração mais um pouquinho. Que já já vocês vão poder conferir tudo. Vou conferir tudo. Aqui, ele vai ser mais um boiado. Aqui, ele vai ser mais um boiado aqui. Bem, olhada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Oi, meu povo, acabei de chegar do treino ali com o Felipe, lembrando que amanhã começa o nosso projeto, o desafio 21 dias, que o Felipe aí me desafiou, né, ficar esses 21 dias no foco total, na dieta, e eu preciso de vocês, meu povo, mas e agora, é amanhã, eu tô com a vontade de tomar uma aqui, de despedida, será que eu tomo, será que eu não tomo? Já que é despedida, vamos despedir em grande estilo, né, Bruninho Carnes, Pozinho Jalarian, o Wagyu, né, guardei as sete chaves esse aqui pra esse momento, esse momento aí. Tchau. Tchau. Tchau.